Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos, só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Vê de longe a vida, nunca interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses, mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque não pensam. Olimpo no teu coração.